E tudo isso é que eu falo E você linda, tem que soltar Mas nem deseja ver o que eu mudei E o tempo é melhor E a história do que fala Com o cuidado, com certeza E eu te dei um lugar Só não lembro que eu te disse E eu tô errado E uma coisa eu te sei E eu te dei um lugar 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 Obrigado.